E aí pessoal tudo bem? Estamos novamente com The Last of Us, mais uma vez mais um episódio, vamos tentar sobreviver e pelo menos ir muito longe de hoje, para a gente tentar matar mais zumbis, quer dizer, zumbis não, infectados. Desculpa cara, esses cachorros estão reservados, vendi todos em menos de uma hora, tente na semana que vem. Estou vendo que você vendeu todos, tem dois ali, mas vamos lá, né? Deixa eu tocar na sua mãe, certo? É, é só dar uma cabeçada de uma, acabou a conversa. Fiz nada para ti amigo, o que você queria comigo? Vamos logo passar, não quero ver catcine. Infelizmente tem catcine. Dessa fase é rodeado de catcine inútil, né? Ele voltou para o cais, está lá agora. Bora. Estamos indo, né? Seguindo a Tess, que vai morrer muito feio, inclusive. Deixa a gente passar. A gente não quer nada com você, a gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Dêem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. Sem o Robert ninguém vive, né? Ai, que droga. Me protejam! Tá pronto? Eu não tinha lembrado dessa catcine, né? Tudo bem. Eu compro você. Aponta para eles. Filho da puta. Não, tá só. Boa. Luta. Foi meio fácil. Não tem tem negócio, não. Não tem amigos. Com todas essas pessoas. Nossa mulher, ela já pegou. Cara, pare de ficar pegando as coisas eu estou salvando você. Eu estou salvando você. Lembre de quem nós somos. O CJ se tivesse aqui, ele ia pular o muro sem precisar da ajuda de uma mulher. Qualquer pessoa, tanto faz. Ninguém ia ajudar o CJ, porque o CJ já é a própria ajuda dele mesmo. Vamos ver se aqui tem alguma coisa bem interessante. Calma, dá pra esperar. Mais caras do Robert. Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Cassie. Eu garanto que ela e o Joel estão vindo pra cá agora para pegar o Robert. Nossa, não devíamos ter aceitado esse trabalho. Não tivemos escolha. Vamos nos separar e garantir que... É mano, vai trabalhar com a porra do... Irmão, ou você tem um ouvido ruim pra caralho, ou você é o cara mais lerdo de todos os tempos. Calma, moço. Como que você não vai escutar um cara? Toma. 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 Isso! Essa é a cabeçada que você tinha que ter dado, porra. Oxi, cadê o que? Um tiro, eita porra. Nossa. Se esconde. Olha pra ela, olha pra ela, olha pra ela, olha pra ela, olha. Isso serve. Vamos salvar. E dar uma chance. Pra onde tem que ir, Teres? Você que sabe o lugar, as coisas, então não sei. Você tem que me mostrar. É, porra. Não ajuda, tá aí. Aqui. É aqui. É aqui. Oxi, como é que o cara não viu? Ah, meu senhor, porra, Teres. A mulher corre igual o Sonic e o cara não vê. Tá. Caralho. Segura essa. Eu deu um tiro na sua cara e todo mundo morreu. É isso, né? Não preciso disso. Deixa eu ver se eu tenho metal. Munição. Tem munição? Calma. Tem gente ali. Eu tenho certeza disso. Deixa eu ver se o cara tem. Esse carinha não tem. Boa. O Ubisoft. O Ubisoft. Nauri... Acho que é... Nauri... Sei lá. Nauri Dog. Pachorrinho... Abusado. Olha isso daí, né? Deixa eu ver... Pode que a gente vai agora, Tess. Você que sabe. Cheio. A merda! Ele está ali! Peguei você! Ah, porra! Ih! Volta ele, seu imbecil! Não! Preciso de vida! Arma! Preciso de tudo! Agora! Imediatamente! Irmão do céu! Estou morrendo! Não brinca! Sério! Você é fraco comparado a outros personagens. Meu Deus do céu! Erra o Bartão! O que é para matar zumbi, eu estou matando um soldado, isso aqui é foda, bandido, ladrão, marginal, vai pegar? faca, óbvio né irmão, vou ter que precisar disso daqui, opa, 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 vou trazer para cá porque senão os caras estão matando um drogado inútil na vida, tijolo, nossa tijolo é muito útil, ouviu né? filho da puta cadê esse Robert, Robertão, cadê você? você tá morto imbecil filho da puta matei o Robertão, será? meus fogos deles nossa, nossa, nossa irmão do céu, eu estou de saco cheio já cansei, nossa, toma no cu peraí, estou sem vida filha, nossa, não tá vendo? o cara tá mal pra cacete, quando isso é aqui, é aqui, é aqui, é aqui não tem nada pra conversar não tem nada pra conversar abaixa a arma e vai se foder tá fugindo obrigado irmão, dá pra eu ter pegado essa arma aí, mas acho que acabou a munição Joel, por aqui não brinca filho, é sério beneficia tá com o cara é o aqui de flecha não brinca oh, tá errado andró o bom que o Joel, em uma cutscene, ele menor a 100% Tess, Joel... Sem ressentimentos, tá? Nenhum. Tudo bem. Droga! Sentimos sua falta. Olha, não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. As armas. Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas... É complicado, tá bom? Olha, me escutem, eu... Eu tenho... Ah, merda! Para, 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 para! Para de se contorcer. Estava dizendo? Eu vendi elas. Inútil. Como é que é? Eu não tinha escolha, eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso, se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é que... Quem tá com as armas? Não posso. Me dê alguns dias... Desgraçado. Me dá uma péssima ideia. Acho uma péssima ideia. Olha, e se danem os vagalumes? Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica pra eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está... A rainha vagalume. O que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Tá no chão, morto. Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu... Não é o dele. Tem como ressuscitar, será? Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Ah, eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso? Devolvo suas armas. E mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Siga-me. Temos que sair daqui. Agora. Ah, é. Depois de uma longa conversa, os caras ganham. Se você ver isso, temos que nos apressar. Isso é muito roteiro de jogo, velho. Por aqui. Eu conheço um caminho. Vamos. 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 Marlene. O prédio. Essa é a sua gente? O que sobrou deles? Por que acham que eu pedi a ajuda de vocês? Por aqui. Por que agora? Estávamos quietos. Planejando sair da cidade, mas eles precisam de um bote expiatório. Eles estão tentando nos derrotar. Parece que sim. Estamos tentando nos defender. Vamos. O que é isso? Oh, que massa. Mas eu não sei. Eu esqueci como que cria. Armas, sei lá, o que você cria ou não cria. Oh, mulher. Que coisa, hein. Nossa, essa porta é mais difícil a doade do Eduardo, certeza. Não é do Dolce. É a turma. leste velho, é essa daí. precisamos chegar até a porta. é? o que nós fazemos agora? precisar escondido? ó filha, mas a porta não é pra lá. como é que você se esconde assim? ah tá, entendi. o mais fácil era matar o cara, né? deixa eu ver se eu tenho aí. calma, é... que isso, pô? aqui, vou trazer aqui pra você. taquei errado, queria atacar na cabeça do maluco, mas não deu muito certo. você não vai vir não, pesta. eu devo tá mal pra caralho, né? só pode. jesus cristo. caguei no pau, será? e agora o que eu faço? será que tem um tijolo por aqui? cadê a testa? ela tá aqui. é mal, né? mas é o único objetivo que eu tenho. pelos flancos, bate merda. silêncio. o que acontece? o que é que tinha um outro tijolo aqui que eu não vi? cadê outro guardinha? cadê um outro. eu sou a fixativa. batulha assim, espera. es��가 ab Brendan, poxa. Não! Nossa, muito obrigado, mulher. Sério, se não fosse por você, estava morto. Tem um boçal aqui, será? Não precisa de tijolo, minha filha. Tijolo... Oh! Ué! E você tem teletransporte agora? Pode usar isso mesmo. Que eu vi você ali. Merda! Eles pegaram o Warren. Adeus, amigo. Ah, para de luto, mano. A gente está num apocalipse zumbi. Você tem razão. Vamos, velho. Tem razão. Bora, bora. Será que dá para tacar na cara de personagem? Ah, eu não sabia se dá. Não sei se dá. Vamos, entre. Ah, tá, velho. Eu nem vi. Porque a elite é um... Um marzão da puta. Onde estamos indo, Marvin? Valeu, pô. Por que você não ajudou as mulheres? Por aqui. Tá perto agora. Como é que você tá? Estou perdendo fôlego. Mas vou sobreviver. Vai. Eu sei que vai. O lugar não é muito longe. Atenção. O toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora, sem autorização adequada, será presa e processada. Estamos controlando. Vou mostrar. Atenção. O toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora, sem autorização adequada, será presa e processada. Tá bom? Já entendemos? Tá, pega. Que cozinha, hein? O Jacquin já fica bravo. Ei, porra. Se você não consegue, você não tenta. Vem cá. Levanta. Fique longe dela. Solta ela. Tá recrutando gente muito jovem, né? Ela não é das minhas. Merda. O que aconteceu? Não se preocupe. Dá pra consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie. Não vamos ter outra chance. Vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. O que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. De jeito nenhum. Eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. O amor. Olha, leve ela para o túnel do norte. Me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem? Agora vá com ele. Não demora. Você não se afasta. Vamos. Bora, mas só que por um momentinho. Tô zoando. Você é um profissional? O que vai acontecer? Você é um profissional? Só faço um bíblico. Tô zoando. Tem um teneirinho. Tem um teneirinho, mano. Tem um teneirinho. Deve ver se não fizer. É um teneirinho. Não dá um teneirinho. Tem um teneirinho. Mas ela vai seguir. Os teneirinho. Não pode ser profissional. E eenirinho. Tá vindo um tapa, pô. Atenção, abrigar ou ajudar o criminoso no lugar se é passeio de pena de morte. Não se arremem. Boa em qualquer atividade, com certeza, não se enganar. Vamos embora ou não, criança? Tá demorando demais já. Aonde estamos indo? Aonde estamos indo? Eu soubemos de levar ao túnel do norte. Como vamos chegar até lá? Entra um tempo. Sai, senão eu vou atropelar você com essa... ...pocaria. Criança chata. Ajeita aí, pô. Ajeita. Bem. Não te digo. Ué. E como é que vai... Ah, mentira. Tu tem que ser perfeito pro jogo. Você sabe subir, né? Tá usando All Star? Eu não vou ajudar você, não. Tô aqui porque a Marlene pediu. Eu tô aqui porque a Marlene pediu. Eu tô aqui porque a Marlene pediu. Você tem 14 anos com essa voz. Você tem 14 anos com essa voz? Eu tô aqui porque a Marlene pediu. Eu não posso contar por que você tá me levando. Se é isso ou você quer ver. Pegar essas garrafas não funciona, né? Mas é agora pegar a garrafa velha que quebrou no primeiro toque assim, funciona. Não sei se ela é verdade, eu não estou nem aí pra você. Que ótimo. É aqui. O que tá fazendo? Matando o tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio tá quebrado. Ô, substituta do filho do Joel. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. É, eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto. Do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpa a demora. Tenho soldados em toda parte. Como tá a Marlene? Ô, senhora. Pra onde você tá lá? Você demorou demais. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Vamos lá. Ok. Galera, vai ficando por aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Pelo amor de santo de Cristo. A Marlene queria fazer isso sozinha. Faz isso, por favor. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. E é isso. Ela perdeu muitos homens. Não dava pra escolher. Hoje até assim. É, espero que tenha alguém vivo pra nos pagar. Alguém vai estar lá. Tchau. Tchau.